Da Fique Bateria Sou emoção Sou santa Bárbara, alegria do povo Sou, 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 sou Sou divindade da Nigéria Sou rica em felicidade Sou emoção Sou santa Bárbara, alegria do povo O bem feliz, de bem com a vida Eu vou passar ele dançar essa menina O bem feliz, de bem com a vida Eu vou passar ele dançar essa menina A adrenalina desde a minha infância A adrenalina desde a minha infância A tesoura é do mesmo tipo amor Ou se o medo virou pra ver Apagou a luz é assim, a gente faz amor Deixa eu ver, deixa eu ver A sensação de um bombeiro a te salvar Eu te digo sim, sou santa bárbara A energia pra quem quer ficar ligado Eu quero ver meu fim, droga, sigo não Meu profundo no esporte radical Bora, veja Sim, sou natural indiferente Procura boa pra essa gente Esse é o que sou do carnaval Sente o calor do momento Mas nesse tempo é emoção Chegou, agora estou de coração Quando meu corpo passar Você não vai resistir A bateria que eu vou dando frenezinho Sente o calor do momento Mas nesse tempo é emoção Chegou, agora estou de coração Quando meu corpo passar Você não vai resistir A bateria que eu vou dando frenezinho Tô bem feliz Que bem com a vida Eu vou passar e reteiçar essa menina Tô bem feliz Tô bem feliz Um grande abraço Eu vou passar e reteiçar essa menina A adrenalina A adrenalina A desamigância A peleira de criança A vida do terra derrubou Que bom Hoje o medo virou Prazer Vamos lá Vamos lá Eu vi Eu vi Eu vi Deixa eu correr Canta Santa Bárbara Olha a mensagem Boa gente Beija Beija Sou natural e diferente Cultura boa A essa gente Esse é o pessoal do caramba Beija O nome do momento Olha esse medo e emoção Chegou, agora estou de coração Quando meu corpo passar Você não vai resistir A bateria provocando frenezinho A gente se enxergar o momento Parece alegria Chegou, agora estou de coração Quando meu corpo passar Você não vai resistir A bateria provocando frenezinho O bem-fei Eu vou passar e reteiçar essa menina O bem-fei Alô meu presidente Um grande abraço Essa menina A adrenalina A desamigância Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que bom Hoje o medo virou prazer Agora balança Se a gente faz amor Deixa, deixa Deixa o tempo correr Deixa o tempo correr A gente se enxergar o momento De soltar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Alô Tiquinho Alô Tiquinho Muito obrigado pela ajuda A família da festa Um grande abraço Vai pra Helena Faz a festa Faz a festa Faz a festa Faz a festa É isso aí, bisco Passa a festa Quero ver Quando eu vou passar Você não vai existir A bateria Obrigado, Alain Um grande abraço Eu vou passar e passar essa menina Tô bem feliz De bem com a vida Eu vou passar e passar essa menina Adrenalina 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 Adrenalina